Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Posso parar ou parar? No lugar da tua vergonha eu vou te ouvir Um, dois, três e vai! Estava cansado, sem forças, nem animado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar alto Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora chegou Filho, eu vou te honrar Pegue a tua rede Volte para o mar 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 Na hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tua hora chegará O tempo pra tudo Eu quero ir ao meu Deus Se eu te honrar Volte para o mar Volte para o mar Que mandou você parar Que mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixe também a sua sugestão aqui nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!